o pé no porão vambora é dada largada vai simbora gomar dá gol bem vitor roldan também e tu coloca por dentro tenta fazer outra passagem o gomar acelera tem bandeira amarela bom mar o roldan deu uma espalhada caiu para terceira posição Gustavo é o segundo Mateus não é o quarto e já tem safety car amigo já tem safety car quero saber o que aconteceu em quem será Vinícius que eu dou Talfa Tauri fora da prova logo de cara aí o gomar já acelera vai embora o primeiro colocado o Gustavo bem atrás dele acelera o gomar vai embora o primeiro colocado vamos então acompanhando o Tony Peterson faz bem demais ações e acelera sai bem e agora é a hora para o Ruiz tem essa descida olha como a coisa é séria você não vê nada que tá acontecendo só agora que você visualiza como pega o bato mas tem como segura não amigo foguete foguete do Tony Peterson para fazer outra passagem chegou passou e foi embora outra passagem de PDF Lucas eles chegaram no Mateus Leão né que vai ficar mais algumas voltas ainda com esse pneu então vamos ver vai ter abertura de asa e ultrapassagem sabe quem sabe um que o ajo é e o gomar já coloca de lado não quer nem esperar muito tempo não já vem para outra praça ultrapassagem linda o Vitor Roldan veio junto amigo veio junto o dan fez a ultrapassagem não quis perder tempo Renan Castro fora bandeira amarela no setor três safety car virtual virtual nesse momento e o Vitor Roldan é procurar abrir mais um segundo na abertura de asa né que já faz a relargada tá o Gustavo acabou perdendo o ponto ali de de freada e acelera vamos com ele você vê no estilo da Ovovando aqui da Rádio se tem todas as informações que o Vitor recebe no volante o aquecimento do o Gustavo não foi tão bom o Matheus vai desenhar a ultrapassagem já coloca de lado o amigo aí é perigoso aí é perigoso aí é perigoso tudo que alguém tem que tirar o pé não tem jeito se tira o pé vai passando de passagem todo mundo o Gustavo ficou seu barbá o Vitor Roldan deu um pé um pouco antes né ele foi esperto pegou o Gustavo surpresa e o o Matheus Leão já vai escutando ali com o GOMAR e o GOMAR vai pegando a dianteira Fábio agora opa batida forte batida forte a gente viu de camarote de tava no carro tem uma uma Mercedes também que se envolveu o safety car batida lá na frente relargado vamos para relargado foi embora Roldan foi embora GOMAR o Tony acabou ficando aí não não relargou bem não o Tony a gente tava até com a câmera no Tony para ver se ele ia para cima do GOMAR tem uma briga lá lá na parte e uma Fábio Lopes deu mal ficou para trás duas baixas da McLaren tá e mais um safety car é membros do do canal vamos lá já vamos lá 13 13 15 15 esse é o desgaste do pneu do GOMAR BAPER e do Roldan tá a mesma coisa os dois pilotos da Red Bull conseguindo economizar bem os pneus olha o Van Dijk na terceira posição mas já vai tá sofrendo o ataque ele é o Maltes por fora fica lado a lado com o Van Dijk e calado a lado o aí o Van Dijk aí o Van Dijk bateu tocou rodou e cai para oitava posição fica por dentro faltou aquela pilotagem defensiva por ali Lucas então lá vem o superchat de cinco nossa 4 4 4 o carro junto meu meu Deus chegou teve que ir lá fora a Mercedes vai perdendo posição que é para sétima posição quatro carros um tio junto junto desculpa te cortar vai-se embora galho é o terceiro agora ele é o sábado na quarta posição espetacular o que a gente 2.5 2.6 vai entrando no último setor é a última volta que vai vencer será que dá Roldan será que dá GOMAR BAPER 2.7 vem Roldan voando baixo olha o tema da vitória é para que piloto será que dá Roldan será que dá GOMAR vem VITOR RODAN vem VITOR RODAN pé no porão passa VITOR RODAN VITOR RODAN vamos ver se vai dar Rodan o GOMAR deu GOMAR GOMAR BAPER vence o grande prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps vitória de um piloto que vai mostrando a cada dia sua evolução e a cada dia vai botando a mão na taça olha o GOMAR BAPER aí tio barbara vamos aqui gostar do oficial melhor do VITOR RODAN desculpa um 44.300 GOMAR o primeiro Roldan o segundo com a melhor volta um 44.300 Matheus Leão o terceiro Gale o quarto Tony Peterson o quinto Arthur Isaac o sexto e Léo Sava na sétima posição oitava posição o Léo Maltes Van Dijk o nono o Lerian o décimo Paixão décimo primeiro e o Caleb Célio na décima segunda posição Felito Fábio Lopes Cláubres Puginique Gustavo Renan Castro e o Marco Silva não terminaram a prova